O Festas e Eventos TV dessa semana está recheado de matérias especiais, decoração, beleza, moda e muito mais. Veja quem vai ser notícia. A Estúdio A e suas belíssimas opções de conforto. Vamos mostrar as últimas novidades em tratamentos estéticos a laser, que a doutora Katia Volpe trouxe para Campo Grande. E a nova marca de lingeries, Vivem Stone, não perca, é no final da sua noite de domingo. Festas e Eventos TV, um oferecimento de Quati. O Festas e Eventos TV, um oferecimento de Quati.